Música Amém, bom dia. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Jesus. Ó Deus de Israel, aqui estamos nós, meu Senhor amado. Nós entramos na Tua presença com confiança sempre. A primeira coisa que eu quero pedir é perdão das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas fraquezas. Ó Deus, nós sabemos que nós devemos caminhar para atingir a estatura do varão perfeito. Mas nós somos falhos. E pessoas que têm o Teu Espírito Santo, consequentemente têm o Espírito de Temor. E sabem muito bem que não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas deve prosseguir e perseguir este alvo. Então nos ajuda, Jesus. Não é fácil, mas nós queremos. Eu penso que é o que o Senhor procura em cada pessoa. Não alguém que julgue como o fariseu, que fiz a oração de que ele já estava tão bem, chejuava tantas vezes, orava, e que ele estava tão bem. Mas o publicano disse que mal podia encarar o Senhor, nem podia levantar a cabeça. Porque tinha consciência do quanto era miserável. E a Tua palavra diz que o publicano encontrou, foi justificado para casa. Mas o fariseu não. Então, meu Deus, eu creio que o que o Senhor procura em cada um de nós é um desejo de Te agradar desesperadamente. Eu quero isso e eu creio que cada pessoa que aqui está também deseja isso. Então nos ajuda a Te agradar. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos erros, pecados. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. E se as nossas vestes estiverem vermelhas como camisinha, que se tornem brancas como a neve. Como diz o hino, o alvo como a neve, Senhor. E só o Teu sangue pode lavar as nossas vestes espirituais. E neste mundo corrompido, em que facilmente nós podemos achar que tudo é normal. E nos desfocar, e nos distrair, e nos envolver com cada coisa que é normal. É tão fácil perder o foco. Mas eu oro para que o Senhor nos ajude a não perder a direção. Eu oro para que o Senhor nos ajude a permanecer na direção certa. E que a palavra de hoje, a reunião de hoje, possa nos conduzir para essa direção. A que Te agrada. Assuma o controle da reunião. Derrama das Tuas bênçãos sobre nós. Unção, poder, direção, espírito. Nós precisamos. Nós precisamos crescer no Senhor. E que hoje nós possamos sair deste trabalho, deste jejum. Em que abrimos agora. O jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Que nós possamos sair daqui. Meu Deus, renovados. Purificados. E abençoados. E com milagres nas mãos. Com as definições que nós temos buscado. Eu quero repreender obras armadas. Preparadas, arquitetadas. Planejadas contra nós. Toda obra do inferno contra a nossa vida. Contra a igreja. Contra o ministério. Contra cada um de nós. Contra o nosso trabalho. Eu repreendo em nome de Jesus. Setas malignas. Armações. Arquitetações. Inveja. Olho gordo. Maldade. Praguejamentos. Rituais malignos. Obras do inferno contra nós. Eu desfaço em nome de Jesus. Todas as obras malignas. O teu sangue tem poder sobre nós. Sobre cada vida. Cada mente. Cada coração. O teu sangue tem poder sobre a igreja. Sobre o ministério mudança de vida. Sobre nossos templos. O nosso povo em todo lugar. O teu sangue tem poder sobre a nossa vida. O teu sangue tem poder sobre este trabalho. Este culto. Esta reunião. Este dia. O teu sangue nos purifica de todo o mal. Passa do teu sangue sobre nós. Envia anjos de guerra. Poderosos. Para que acampem ao nosso redor. Obrigada pela oportunidade. Que nos permite. Que nos dá. E assuma o controle desta reunião. E eu peço que quando sairmos deste trabalho. Possamos sair bem. Mais crescidos e maduros. Para a glória do teu nome. Que possamos amadurecer sempre. Apodrecer nunca. E evoluir sempre no Senhor. É o que eu peço meu Deus. Obrigada pela vida. Especialmente pela salvação. Obrigada pela oportunidade. De estar nesse jejum. De tocar no teu corpo. De viver a tua glória. De cultuar o Senhor. Nós chamamos muito Deus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus amém. Sente-se por gentileza. Por favor. Pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler três referências. A primeira é menor. Depois dois textos. Que eu creio que... Nós vamos ter condições para crescer. Aqui em Efésios 5. Do 15 ao 20. Essa palavra eu falo sempre. Se eu não ler. Se eu não falo na oração. Eu falo na reunião. No encerramento. No programa sempre. Porque eu creio... Que é uma direção muito importante para nós que queremos andar em vitória. Eu gosto de falar e eu creio que se Deus permitir ele não voltar e me der força e condições para isso. Se eu estiver aqui até os 80 anos fazendo uma reunião, eu devo falar sobre isso. Sobre oportunidade, sobre escolhas, sobre posicionamento na vida, sobre você andar sempre em vitória. Nós vamos sempre enfrentar muitas lutas. E eu creio que os nossos maiores desafios não estão fora. Estão dentro de nós. Quando a Bíblia diz olhai, vigiai, orai. É bem sério isso. Porque às vezes nós... No momento, nós nos distraímos. Nós falamos. Nós tomamos uma atitude sem pensar. Nós podemos fazer muitas coisas. Por isso que a Bíblia manda a gente estar sempre olhando, atento, observando. E então vigiando. E depois orando. Por que que oração vem em terceiro lugar? Porque você pode perder tudo. Se você não observar suas ações e vigiar o que está acontecendo na sua mente, no seu interior. Vencendo os seus impulsos, conflitos, carnalidades, tudo. Então, aí está. Esse é o maior desafio. Às vezes você olha para as suas guerras aqui fora e foca tanto em tantas coisas e não presta atenção nas coisas que estão acontecendo dentro de você. Que essas coisas é que, com certeza, tem o poder de roubar a nossa vida, roubar a nossa salvação, roubar a possibilidade de andarmos em vitória. Às vezes, eu, que lido com gente há muitos anos. Outro dia eu disse isso em casa. Há coisas que eu vejo que, num momento, às vezes dá até medo. Claro que eu não aceito aquilo, mas eu, quando eu vejo o que o diabo é capaz de fazer com pessoas que se distraem. Que não estão andando em conformidade com a palavra. Eu não estou falando das pessoas que estão lá fora. Eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja e que o diabo tem se irandado com a vida delas. Eu estou falando de pessoas que estão frequentemente em reuniões, ouvindo a palavra, que tem uma bíblia, que já foram batizadas, que, às vezes, até fazem alguma coisa para a obra, mas o diabo está se irandando com a vida delas. Porque, na verdade, elas estão tão focadas em coisas externas, que não prestam atenção nas coisas internas e não trabalham. Então, é quando eu digo que dá até medo, porque, se o diabo cegar o entendimento de uma pessoa e ela não vê, ela vai sendo arruinada, destruída, consumida e não faz nada, nada que funcione. Às vezes, ela faz, mas ela faz o que não funciona. E não adianta nada você estar fazendo algumas coisas e omitindo outras, ou fazendo tantas que não vão funcionar, que não é o que Deus está requerendo. Então, aqui em Efésios 5, 15 até o 20 diz, Que não seja como insensatos, honestos, tolos, loucos, mas como sábios. Sabedoria é fazer as escolhas corretas, não as escolhas fáceis. Aproveitando ao máximo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Cada oportunidade que Deus te dá, de crescer, de evoluir, de dar passos à frente, de mudar, de agradá-lo. Cada oportunidade, aproveite. Porque a Bíblia está dizendo, os dias são maus, e são mesmo. Para onde você olha, você vê que nós vivemos o final dos tempos. portanto, não sejam insensatos, tolos, nécios, loucos, mas, procurem compreender, qual é a vontade do Senhor, para a sua vida. não se embriaguem com o vinho. Tem gente que vive embriagada com muitas coisas, envolvidas com muitas coisas, estão embriagadas do mundo, das suas vontades, e de si mesmas, estão embriagadas. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se, quer dizer, é você que deixa isso acontecer, encher pelo Espírito. Falando entre si, com salmos, hinos, cânticos, espirituais, cantando e louvando, de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todos, Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra sempre está nos ensinando, sobre o que fazer com a nossa boca. A Bíblia diz, não faça nada com murmuração. A Bíblia combate constantemente as murmurações, as reclamações, as lamentações, os falatórios, todas as coisas que vão prejudicar a vida espiritual. Você pode prejudicar totalmente a sua vida, se não vigiar o que sai da sua boca. Então, a direção foi dada, use a sua boca, se enchendo do Espírito Santo, use a sua boca, para falar salmos, cantar, cânticos, cantos espirituais, cantando, louvando o Senhor de coração, dando graças a Ele continuamente, não murmurando, não lamentando, mas continuamente glorificando o nome dEle, agradecendo por todas as coisas que Ele fez, que Ele está fazendo. Também é outra coisa muito fácil de você focar, só naquilo que você não tem, e esquecer tudo o que Deus foi fazendo na sua vida. Às vezes, por causa de uma área, de um ponto, de uma situação, a pessoa magoa o coração de Deus. Ela desfoca de tudo, de crescer em Deus, ela desfoca do relacionamento dela com Deus, porque alguma coisa não aconteceu, agora tantas aconteceram, porque nenhum dos que aqui estão, e que um dia invocaram o nome do Senhor, saiu de mãos vazias. isso é impossível. Deus nunca despede alguém de mãos vazias. Eu posso estar vivendo um momento de guerras, mas com certeza, o cuidado de Deus está lá, os livramentos, e tudo que Ele já vem fazendo na vida de cada pessoa. a gente fica, eu olho as mudanças que Deus vai fazendo na vida de cada pessoa, e às vezes, num momento, de um problema, ela esquece tudo, o quanto ela caminhou, o quanto ela prosperou em Deus, por causa daquela situação. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Agora, venha aqui para Lucas 10, 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o que recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada, com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou o Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta, com muitas coisas, todavia, uma é necessária, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Como é fácil a gente se desfocar. Quantas pessoas que estão como a Marta. Jesus estava na casa dela, ela vivia um acontecimento, ia para algo incrível, e ela não viu, ela não enxergou dessa maneira. Ela estava preocupada com o serviço, com as ocupações, e ela jogou fora aquela oportunidade de estar com Jesus. A Maria parou tudo, e sentou aos pés do Senhor, e lá ficou. Ela focou na coisa certa, ela viveu o momento como ela tinha que viver. Aquele era um momento especial, em que ela tinha que aproveitar. e ela não jogou fora com coisas que passam. Ela não estava desfocada, muito pelo contrário, ela estava focada na coisa certa. A Marta estava tão envolvida com a situação, que ela não viu o que ela estava perdendo. Que é o que acontece com muita gente. Muitas pessoas estão envolvidas com tantas coisas, que não estão percebendo, que estão perdendo o que é mais importante, aquilo que Elas não podem perder. Elas estão focadas em coisas que passam, em coisas que podem ser tiradas delas. Elas estão envolvidas com coisas, com tantas ocupações, com tantas coisas, que a traça corrói, que o ladrão rouba, que a ferrugem consome. Elas estão envolvidas com coisas, que no final das contas, são perecíveis. Marta, Marta, você não está vendo. Maria escolheu a boa parte. Isso não vai ser tirado dela. O que ela está aproveitando e pegando para a vida dela, ninguém pode roubar. Mas o que você está fazendo, Marta? Você está perdendo a oportunidade de crescer. Você está perdendo uma oportunidade, que você não vai ter mais, talvez. Serviço você terá todos os dias. Uma casa para limpar. E isso e aquilo. Há coisas que, mesmo que você não queira, sempre terá. E há coisas que não. E quantas pessoas que estão focadas em coisas que passam. Em coisas que elas não vão levar. Elas não têm tempo para ficar aos pés de Jesus. De tempos em tempos, eu lembro sobre isso. O tempo que algumas pessoas reservam para Deus. É aquele tempo quando elas já não têm mais nem força para falar. Os olhos mal podem ficar abertos. Elas não têm mais energia. E aí cada uma justifica. Ah, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho essa casa para limpar. Eu tenho que atender um cliente. Eu tenho isso e aquilo. E essas pessoas, e qualquer um de nós, aliás, podemos cair nesse erro de viver igual qualquer pessoa aí fora. Envolvidas, que estão envolvidas com tantas coisas. Correm, correm. Para lá e para cá. E, na verdade, tudo que conquistam são coisas que podem ser tiradas delas. Muitas pessoas estão focadas em muitas coisas. Menos no principal. Que é no relacionamento com Deus. Tem tempo para tudo. Tem tempo para brigar. Tem tempo para lamentar. Para chorar. Para blasfemar. Para fofocar. Esse tempo é maravilhoso. Tem todo o tempo do mundo. Se for olhar no celular e no computador dela, o que mais tem são ligações voltadas para fofoca. Horas ao telefone, fofocando. WhatsApp correndo solto. Para fofocar. Fofoca. E fofoca. Para isso tem tempo. Tem tempo para fofocar. Tem tempo para murmurar. Tem tempo para reclamar da vida. Tem tempo para brigar dentro de casa e dar lugar ao diabo. Mas não tira tempo para buscar a Deus. Para ficar aos pés do Senhor. Estão perdendo oportunidade na vida. Algumas pessoas estão perdendo a oportunidade. Casais que ao invés de estarem se degladiando, deveriam estar com os filhos, orando, lendo a Bíblia, ensinando a temer a Deus. Mas não tem tempo, porque primeiro nós precisamos brigar, depois eu preciso ir para o telefone e responder algumas mensagens de fofocas. Ah, eu tenho muitas ocupações. Sem contar algumas coisas dentro de casa e outras coisas mais que eu tenho que fazer. E assim por diante. E assim por diante. Não precisamos nos preocupar com isso e aquilo, porque... Ah, isso não tem problema. Aquilo outro não tem problema. Isso é normal. Os tempos mutaram. Mas a Bíblia diz que o Senhor ao mesmo ontem e hoje será eternamente, que a sua palavra não muda. Aliás, tem um versículo na Bíblia que diz assim, é o Senhor não mudo, por isso vocês não são destruídos. Imagina se ele mudasse. Graças a Deus ele não mudou. As pessoas querem dizer que a Bíblia é um livro obsoleto, algo ultrapassado. E que não é bem assim, que as coisas mudaram. Não tem problema. Nós podemos sentar na mesa para tomar refeição e continuar com a televisão ligada e cada um com o celular na mão respondendo enquanto dá uma garfada. Não tem problema. Para que oração? Para consagrar a comida? Isso é coisa ultrapassada. Chamar as crianças para fazer um culto doméstico? Ai, que coisa mais antiga, gente. O moderno é todos nós temos um celular na mão e ficar na televisão, cada um mandando mensagens e o computador ligado, o celular também e a televisão. E se der até o som e o não sei o que mais. E se der, a gente dá um boa noite. Orar, ler a Bíblia em casa. Depois eu tenho dois aniversários esse final de semana para ir. Um no bifetal, o outro lá. E eu tenho algumas coisas mais para fazer. se der, eu vou tomar a santa ceia no domingo. Jesus está voltando. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Ninguém vai ter desculpa. Nem eu, nem você. pelo menos no Ministério Mudança de Vida, ninguém terá a desculpa de chegar para o senhor e dizer, eu nunca ouvi sobre isso, Jesus. Não, Jesus, olha. Está errado isso aí, porque dá uma verificada aí nos livros, porque eu acho que eu nunca ouvi sobre isso. A Marta tinha Jesus em casa, mas ela estava ocupada com muitas coisas. E estava, inclusive, brava com a Maria, porque a Maria parou o que estava fazendo para ouvir Jesus. E algumas pessoas estão bravas. Quantas vezes eu já vi isso? Mulher dizendo, você anda indo muito à igreja. Marido, você está indo muito à igreja para a mulher. E até pais. Agora você mora na igreja, por que não pega a mala e vai de vez? Senhor, o senhor não está vendo? Maria estava aos pés de Jesus. O senhor não está vendo que ela não me ajuda em nada? Ei, Marta, Marta. Maria escolheu a boa parte. Isso não vai ser tirado dela. Isso não vai ser tirado dela. Sabe? Quando a gente está em aflição, a gente busca a Deus. E a gente busca a Deus. E a gente busca. Eu fico lembrando aí para trás, momentos em que eu gastava muito tempo buscando a Deus, em que alguns momentos fui chamada até de maluca. Nossa, que tanto que você ora, que está maluca? se eu não tivesse insistido, cada situação que eu vejo bem construída, começou lá naquele alicerce de oração, de insistência, quando parecia, você está orando demais. para quê? Levantar tão cedo para ir na igreja? Em trabalho de oração, seis horas da manhã? quando você alicerça bem a sua vida, a vida da sua família, é você que vai receber, é você. Ô, ô, senhor, olha aí, olha aí, olha a Marta, olha a Maria aí, ela não me ajuda, eu estou cheia de serviço, ô Marta, minha filha, a Maria escolheu a boa parte, isso que você está aí preocupada, vai ser tirado de você, mas a parte que ela escolheu, ninguém pode tirar dela. Lucas 14, 15 a 24, fale comigo o foco, de novo o foco, Deus me quer focado, focado nele, o diabo me quer desfocado de Deus. Lucas 14, 15 a 24, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus, disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo, o homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas, na hora de começar, enviou o seu céu para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto, mas eles começaram um por um apresentar desculpas, por favor, leia isso na sua Bíblia, eles começaram a apresentar desculpas, o primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me, o outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me, ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir, quantos que estão me vendo desse jeitinho aqui? Eu não fui à igreja por causa que eu tinha muitos clientes para atender, eu não fui porque eu tinha que fazer compras hoje, mas quando ele estava sem cliente, ele estava na igreja pedindo clientes, quando ele não tinha dinheiro para fazer a compra do mês, ele estava buscando a Deus, agora com tantos dias para ir fazer a compra do mês, ele vai no dia do culto, outro dia ele pediu um casamento, agora ele não pode, porque ele tem que viver muitos momentos aí fora no seu relacionamento, sendo que ele precisa, a pessoa precisa, está ali cessando isso em Deus, porque casar não é sinônimo nem de felicidade, nem de um relacionamento permanente, ele pediu um filho, agora ele não tem tempo para vir no culto por causa do filho, ele pediu uma casa, mas é impressionante como o serviço acumula só nos dias de reuniões, quando ele não tinha nada disso, ele estava buscando a Deus, oh gente, quantas pessoas que quando não tinham um carro, não perdiam um culto, agora que tem até importado, não pode vir porque o trânsito é muito pesado, o trânsito, o trânsito é um horror, e lá para Celso numa hora dessa não dá, eu vi nos noticiários, acabei de ouvir no rádio, está tudo parado para lá, pressionando, só para para cá, você vê como as pessoas se desfocam das coisas de Deus, fácil, fácil, elas estão sendo convidadas para um mega banquete, e elas estão, e esse homem que fez esse banquete, está falando de Deus, convidando as pessoas para se banquetearem com Ele, para estarem com Ele, e o que elas fazem? Elas arrumam desculpas, eu não posso dizer não para esse cliente, eu não posso parar o que estou fazendo, eu tenho essa propriedade para tomar conta, eu tenho as minhas juntas de bois, não é, como é que deixa os bois lá? Depois eu acabei de me casar, sabe como é que é? O servo 21 voltou e relatou isso ao seu Senhor, então o dono da casa irou-se, algumas pessoas estão irando a Deus, e a Bíblia fala várias vezes da ira de Deus, porque alguns acabam irando a Deus, porque elas são tão abençoadas, elas são cuidadas e depois que Deus dá tudo a elas, e vai honrando, e vai dando força, e vai dando um outro espírito, quantas que não tinham espírito, que não tinham alegria, que não tinham força, que não tinham perspectiva, que não tinham nada, e Deus vai mudando, mudando, depois eu vivo de desculpas para Deus, relatou-se o Senhor então dono da casa e ordenou ao seu servo vá rapidamente para as ruas, para os becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, que foi assim, eu cheguei assim, eu cheguei desse jeito na igreja, como está aqui, é, em beco, pobre, aleijada, cega e manca, e a maioria chegou assim, a maioria chegou, aqueles que já estavam, que eram uns convidados, desprezaram por coisas que passam, então o dono da casa disse, vai buscar então, quem está necessitado, vai buscar os pobres, esses aí agora já tem propriedade, tem juntas de bois, a vida sentimental tem uma maravilha, então agora já tem dinheiro, tem casa, não precisa mais de mim, vai buscar quem está pobre, manco, aleijado, cego, vai nos becos da cidade, nas ruas, e pega essas pessoas que estão lá, porque infelizmente algumas pessoas só se submetem a Deus de verdade quando estão nessa situação, quando estão no beco, nos becos das ruas, na condição de mancos, de aleijados, de pobres, de cegos, alguns só aceitam o convite, só olham para o Senhor assim, disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia, obrigue-os a entrar, eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete, traga e obrigue-os a entrar quem está mal, quem está derrotado, quem precisa de mudança, porque nenhum desses que foram convidados provará do meu banquete, ou seja, nem que eles queiram agora, eles não vão mais entrar, porque eles desprezaram, eles jogaram fora a oportunidade de sentarem à mesa com o Senhor, é o que muita gente faz, cuidado com a maneira com que vocês vivem, não vivam como insensatos, não vivam assim, está escrito na palavra, não vivam dessa maneira, porque vocês vão arruinar com a vida, não, eu não posso, porque sabe como é que é, tem a propriedade, tem os bois, cabe ele me casar, isso, aquilo, aí cada um tem, estou muito ocupado, eu tenho muito serviço hoje, muito cliente para atender, eu tenho as crianças para cuidar, eu tenho uma viagem para fazer, eu tenho isso e aquilo, então, não dá para ir, não dá isso, não dá aquilo, a Marta perdeu oportunidade, esses aqui perderam também, muitas pessoas estão perdendo oportunidade de aproximar de Deus, evoluir em Deus, não é falta de ouvir, receber a mensagem que diz, vigia sua mente, não fica alimentando pensamentos destrutivos, guarda o seu coração, eu vou pedir a você de verdade, se você não ouviu a minha mensagem de quarta-feira, eu gostaria muito que você ouvisse também o jornal que é novo, eu fiz a matéria sobre isso, leia a minha matéria e assista a minha reunião de quarta-feira, não deixa de assistir, eu creio que vai te ajudar bastante, então algumas pessoas não abrem a mente para o que deve, deixa entrar qualquer coisa no coração, estão desfocadas do principal, do que realmente é importante, que é se encher do espírito, que é se aproximar de Deus, exatamente isso, ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que você, tem que trabalhar, todo mundo, o mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem casa para limpar, todo mundo tem família, todo mundo tem alguma coisa para se ocupar, então é uma questão de decisão, decisão, você focar na coisa certa, a Maria pensou o que todo mundo deve pensar, depois eu faço isso, depois eu me envolvo com isso, eu tenho todo o tempo do mundo para fazer isso aí, se der para fazer eu faço, se não der, eu faço depois, mas esse é o meu momento com Jesus, se eu não gastar, se eu não investir a minha vida nesse momento aqui com Jesus pode ser que eu nunca mais tenha essa oportunidade eu vou usar minha vida agora aqui o pessoal aqui o banquete foi preparado especialmente para eles e eles simplesmente arrumaram desculpas que na verdade eram mentiras para esconder aquilo que estava dentro deles eu não quero ir eu não quero ir na verdade que eu não estou com vontade eu não estou com vontade isso aqui é mais importante para mim isso aqui é mais importante aquilo outro é mais importante sabe é muito bom você tá com sua casinha maravilhosa seu belo apartamento sua casa decorada gostosa e você curtir aquilo lá e desfrutar só que você precisa entender que mais do que ter uma casa você precisa de um lar que tem paz que tem a benção de Deus você tem um filho aquele momento que você se desdobra a noite sem dormir se doa se Deus não assumiu o controle da vida dessa criaturinha essa criaturinha que você deu a vida amanhã pode te dar desgosto te fazer chorar fazer da tua vida um inferno eu que lido com isso o que eu mais peguei foi mães desesperadas eu eu poderia te dizer assim que eu eu peguei tantas mães eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi isso foi muito forte pra mim uma mãe em desespero eu atendia de quinta feira no interior eu atendia muita gente na quinta feira e eu me lembro de uma dessas mulheres que eu atendia essa mulher entrou em pânico num sofrimento e disse pra mim pra pra mim a melhor coisa que podia acontecer na minha vida era o meu filho morrer a senhora me desculpe mas é o que está dentro do meu coração até me agredir ele já me agrediu pra mim era melhor que ele morresse ele é preso ele sai da cadeia e ele volta a fazer as mesmas coisas e etc e eu ouvi não poucas por incrível que pareça não poucas mães dizerem isso pra mim que se Deus levasse ouve se Deus levasse sabe podia levar porque eu não aguento mais eu não aguento mais então esse filho pra ele te dar gosto pra ele te dar alegria ele precisa ter temor de Deus ensina o menino o caminho que deve andar ensina o menino o caminho que deve andar e quando ele envelhecer ele não vai se desviar dele e a gente ensina muito mais por exemplos do que por palavras porque uma coisa é você falar outra coisa você faz outra coisa eu posso estar falando mas está agindo de outra maneira e no final das contas os filhos acabam sendo contagiados muito mais por nossas atitudes do que por nossas palavras nossas atitudes contagiam as atitudes contagiam elas contagiam então você ter um filho que vai te dar gosto depende do temor que ele vai ter de Deus e se ele estiver envolvido só com coisas como qualquer criança mundana se ele não for educado contagiado porque você porque você também está seguindo no curso da maioria os coleguinhas fazem todo mundo faz então não espere ter alguém que tema a Deus e que te respeite amanhã pode ser que não pode ser que não porque a geração de hoje não está respeitando pai e mãe porque os pais estão fracos enfraqueceram não se posicionam são permissivos qualquer coisa vai traumatizar qualquer coisa vai dar um problema hoje em dia qualquer coisa traumatiza dá problema se você orar ungir ensinar educar a luz da palavra de Deus não tem essa história não tem isso aí os próprios pais qualquer coisa está correndo para alguma terapia para algum isso para algum aquilo quando deveriam estar orando expulsando e aí vão falando é porque ele tem isso ele tem aquilo outro daqui a pouco tem um monte de coisas quando deveria estar ungindo orando expulsando dizendo não tem nada e eu vou buscar Deus nós vamos vencer isso nós vamos vencer isso acabou se tratasse mais as coisas de forma espiritual porque muitas dessas situações são só questões espirituais que deveriam estar sendo resolvidas de forma espiritual mas que é resolvido igualzinho qualquer mundano resolve por aí qualquer um qualquer um estou dizendo que você não tem aqui no médico você não tem que buscar orientação não é isso que eu estou dizendo mas estou dizendo que muitos cristãos por qualquer coisa ele já está num consultório ele já não é ele não sabe o que é orar o que é cungir o que é usar a fé sobre a sua casa sobre a sua família ele age igualzinho qualquer pessoa do mundo igualzinho e a direção que ele toma para a vida dele é igualzinha dos mundanos o que o mundano faz ele faz também é a mesma coisa que é normal todo mundo faz mas nós não somos todo mundo nós somos a geração eleita um povo lavado e remido no sangue de Jesus um povo que está nesse mundo mas não é desse mundo um povo que tem como pátria o céu é para lá que você diz que quer ir para o céu que quer que os seus filhos quer que os seus filhos entrem no céu e se nós não ensinarmos agora estamos comprometendo todas as próximas gerações porque ninguém tem tempo todo mundo tem uma desculpa é tudo a mesma coisa um monte de cristão que está igualzinho ímpio por aí ai porque eu acho porque eu acho isso eu acho aquilo começa a ter certeza conheça a palavra que você vai andar com convicção muitas pessoas nunca vão desenvolver desenvolver convicção dentro delas porque elas não se envolvem com as coisas certas elas estão envolvidas com muitas coisas menos com as certas ou com aquelas que conduzirão as escolhas que vão conduzi-las a vitórias você educando no temor ainda as coisas tendem a dar uma escapada você mantendo Deus na sua casa o diabo está lutando para entrar imagine uma casa onde é só em pé de guerra ninguém sabe mais o que fazer para provocar o outro imagine uma empresa onde o reino é dividido Deus não pode operar em reino dividido se na tua casa o reino é dividido na tua empresa o reino é dividido está tudo dividido cada um está puxando para um lado a benção de Deus não pode estar lá porque Deus não pode operar em reino dividido tem que haver concordância todos puxando para o mesmo lado na fé ainda que tenha divergências e tal mas que isso seja ajustado em Deus com inteligência cada um quer que os seus interesses prevaleçam as suas opiniões não tem como andar em vitória não tem como ter uma vida vitoriosa uma empresa vitoriosa um casamento vitorioso um lar vitorioso se ninguém cede se as suas opiniões precisam prevalecer a outra também precisa os meus interesses esses aqui para aí o interesse da família do bem-estar de andar em vitória dessa empresa crescer cadê a inteligência cadê o espírito sábio na verdade eu quero andar em vitória então vamos fazer o que é preciso para andar em vitória o que é preciso não vamos andar viver um cristianismo hipócrita que se apega a coisa bom isso aqui é ser cristão bom ser cristão é muita coisa tem muitas coisas que é ignorado por aí mas que não é ignorado por Deus e não é e assim por diante tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem diz a primeira não vivam como insensatos aproveitando ao máximo todas as oportunidades porque os dias são maus Marta Marta você está preocupada com muitas coisas coisas que lhe serão tiradas Maria escolheu a boa parte olha a mesa está posta não posso ir eu não posso ir porque eu agora sabe né como é que é tem uma fazenda como é que faz se eu não cuidar da fazenda é onde muitos estão perdendo a fazenda estão perdendo aquela qualidade de vida que tinham recebido passaram a ter em Deus estão vivendo mais para apagar incêndio correr atrás de acudir um negócio ou outro o que antes era uma bênção agora está pesado a pessoa está em aflição a fazenda o imóvel a bênção o emprego enfim foi colocado como bênção na vida da pessoa agora se tornou um fardo porque acabou a bênção de Deus lá acabou o que era uma bênção agora está um fardo porque as coisas não estão dando certas não estão funcionando então está tudo pesado são os compromissos que acumulam que aí se acumula aquilo outro acumula as coisas aí aquilo que veio como bênção agora está pesado por quê? porque Deus porque a fazenda passou a propriedade a ser prioridade as juntas de bois o casamento tantas coisas que ocuparam o lugar de Deus e quando algo ocupa quando uma coisa passa a ocupar o lugar de Deus você tem a certeza que aquilo deixa de ser bênção a proteção de Deus sai não tem mais a bênção o lugar de Deus é o primeiro buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas se você não priorizar Deus nada vai ser acrescentado na sua vida de bênção aí começa a vir situações que pesam a vida tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem que não vivam como insensatos mas como sábios aproveitando ao máximo todas as oportunidades porque os dias são maus coloque-se em pé por gentileza e primeiramente a mão no seu coração liga o seu pensamento no céu eu penso que é um dia é uma oportunidade de se mudar coisas várias vezes nós recebemos essa direção se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus não endureçais o coração Deus nos impulsiona a coisas maravilhosas então nós estamos impulsionados a dar passos de fé então começo uma faculdade dou um passo de fé compro meu imóvel meu carro vou quer dizer Deus abençoa minha vida sentimental Deus abençoa minha vida minha família e agora eu devo dar manutenção não é isso porque Deus já colocou nas minhas mãos Deus colocou agora cabe a mim dar condições para que a bênção de Deus permaneça e eu agora então termine o curso que eu comecei e Deus me dê condições para que eu cumpra com os compromissos que a minha casa tenha paz só me traga alegrias que eu seja que eu cumpra com os compromissos da minha casa que a minha família seja abençoada que a paz permaneça no meu lar porque eu preciso eu tive um filho eu preciso que Deus me ajude a criá-lo para que ele seja feliz bem sucedido tema a Deus me dê alegrias e ele mesmo seja feliz porque se ele for uma pessoa derrotada infeliz eu vou estar infeliz porque quem é pai sabe que te nada deixa mais um pai e uma mãe feliz do que ver os filhos felizes e realizados é mais do que se viesse para você essa é a verdade você pode estar bem do jeito que for se um filho não estiver bem você acaba não ficando bem então você precisa de Deus para que esse filho construa uma vida sólida e é ensinando essas criaturinhas a temer temerem a Deus e andarem com Deus se abre um negócio Deus agora te abençoou que o teu negócio está indo mas se Deus deixar de ser a prioridade ele também não vai ter compromisso ele te dá um imóvel se ele deixa de ser a prioridade da sua vida por que ele vai ter compromisso cadê a paz desse lar cadê os compromissos que precisam ser cumpridos quer dizer você precisa de Deus eu não estou eu estou falando de coisas que passam mas de coisas materiais mas em muitos essas ah eu isso são coisas que passam que passam mas que tudo depende da benção de Deus a paz que vai estar no meu coração a força para eu trabalhar por que adianta você também ter um negócio e não ter força de levantar e ir trabalhar e se você não construir um relacionamento com Deus você não vai ter força para ir trabalhar você não vai ter criatividade para produzir visão de negócio você não vai conseguir produzir você não vai conseguir crescer com aquilo teu trabalho não vai render é assim por diante tudo eu preciso estar com minha alma alimentada meu espírito fortalecido para eu ter força para trabalhar ter força para conduzir a família ter força para conduzir a minha vida e eu preciso da benção de Deus na minha casa na vida dos meus no meu trabalho na minha saúde eu preciso de saúde mental emocional física espiritual principalmente e se eu não focar na coisa certa eu vou me perder se eu não focar na coisa certa as coisas não vão fluir como elas devem fluir elas não vão e não adianta Deus não vai aceitar você arrumar desculpa é porque eu estava com muito problema ah porque eu estava com isso aqui ah porque aquilo aquilo outro ah porque eu estava com isso e aquilo ah porque eu estava muito abençoado ah porque eu estava com muito problema ah porque eu estava isso não você precisa permanecer focado focada o teu foco o teu alvo deve ser crescer em Deus acima de tudo deve ser se aproximar de Deus cada vez mais e evoluir em Deus cada vez mais e se aproximar de Deus e fazer como a Maria eu não quero voltar a ser uma manca pobre aleijada nem espiritualmente emocionalmente materialmente eu não quero nada disso mas infelizmente alguns depois que estão tão abençoados não tem mais tempo para Deus tudo é desculpa para não estar buscando a Deus aí você amplia se algum exemplo não foi dado se alguma coisa aí você sabe muito bem deixou de priorizar Deus finalizo assim quando Deus deixa de ser a prioridade da vida de uma pessoa Deus já não tem mais compromisso com ela porque buscar em primeiro lugar o reino dos céus essa é a direção e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas é priorizando e perseverando em priorizar priorizando e perseverando em priorizar ó Espírito Santo eu oro para que todos nós tenhamos o cuidado com as nossas escolhas com a maneira como temos vivido que todos nós que o Senhor tenha misericórdia de nós e se o nosso entendimento estiver fechado que ele seja aberto se o nosso entendimento estiver fechado como o da Marta que seja aberto do dono do dono da fazenda dos bois do que casou e que arrumaram desculpas para não irem ao banquete abra o nosso entendimento e que o amor espírito de temor possa descer sobre cada um e que uma postura diferente possa ser assumida ó Deus eu não eu não tenho como ir além eu não posso mudar corações eu não posso fazer uma pessoa ver o que ela não quer ver mas eu oro para que o senhor ensine para que o senhor mostre para que o senhor conduza para que o senhor oriente para que mentes sejam abertas para que as escamas dos olhos caiam o argueiro seja tirado que visão espiritual seja dada que ouvidos sensíveis estejam aí que corações estejam sendo abertos e rasgados trocados eu oro meu Deus para que o espírito de temor repouse sobre cada vida eu oro para que o espírito de temor de temor de temor eu oro para que escolhas sábias sejam tomadas eu oro meu Deus para que todos se encham do espírito e não se embriaguem com vinho e muitos estão embriagados com tantas ocupações esse vinho pode ser tantas coisas embriagados com o mundo embriagados com tantas situações embriagados com o passado embriagados com a raiva a mágoa a vingança embriagados meu pai de si mesmos embriagados de tanta carnalidade embriagados meu Deus com o mundanismo embriagados com a religiosidade e emocionalismo tantos estão embriagados de tantas coisas com tantas coisas ao invés de estarem se enchendo do teu espírito e eu oro para que isso aconteça Senhor que se encham do teu espírito e não andem embriagados com tantas coisas faça essa obra aqui hoje faça essa obra Deus é para a glória do teu nome que mudanças aconteçam que milagres que o maior milagre é que a mudança do interior esteja acontecendo agora para a glória do teu nome muda corações que essa palavra possa realmente avivar renovar e transformar despertar mover vidas para a direção certa que decisões sejam tomadas aqui hoje posicionamento firme com posicionamento firme sejam mantidas em nome de Jesus eu determino que assim seja meu pai em nome de Jesus que assim seja fale isso com o Espírito Santo eu não quero ser o mesmo Senhor eu não quero essa distração para a minha vida eu sei que eu estou distraído eu sei que eu estou perdendo oportunidades importantes para a minha vida eu sei que o que é mais importante está sendo deixado de lado eu sei que o que não me será tirado eu estou desprezando eu entendo que eu não posso viver assim eu entendo que isso é uma perda para a minha vida e eu não quero viver perdendo e perder o que é mais importante o meu relacionamento com o Senhor em nome de Jesus eu não aceito isso em nome de Jesus Cristo quando a gente quando a gente ora o Espírito Santo pede para ele nos ajudar andar com ele ouvir a voz dele e sabe quando Deus nos dá nos dá uma direção na reunião e a gente deixa tudo bom chega o que eu vivi lá hoje eu tomo a decisão da minha vida e eu vou me posicionar e segue em frente as coisas as coisas fluem as coisas fluem e é assim que a gente tem que viver em nome de Jesus eu tive oportunidade de tomar decisões na minha vida e fazer o que Deus espera de mim eu vou tomar e vou seguir e eu sei que eu vou ser abençoada abençoada levante ao céu o seu projeto de conquista o que representa o seu projeto e fale com Deus agora no jejum da manutenção dos projetos de conquistas e diga isso para Deus agora ó Deus tudo que eu projetei para 2014 que é o ano de viver coisas novas eu estou aqui hoje em jejum na sua presença invocando o seu nome Senhor neste momento meu Senhor amado eu tomo posse da realização dos meus projetos eu tomo posse da realização dos meus sonhos eu tomo posse das mudanças na minha vida meu Deus eu tomo posse ó Deus de Israel de todas as mudanças na minha vida eu tomo posse agora Jesus vai entrando em ação nos sonhos dessa pessoa nos projetos dessa pessoa no que ela projetou para 2014 esse ano de viver coisas novas hoje nós vamos ficar sete horas em jejum na sua presença buscando a sua face entre em ação agora meu Deus vai materializando esses projetos de conquistas vai agindo na vida dessa pessoa meu Deus aquilo que ainda não aconteceu que aconteça aquilo que está amarrado que seja desamarrado aquilo meu Deus que é impossível aos olhos humanos eu determino materializado para a glória do teu nome agora eu determino as mudanças agora para a glória do teu nome ó Senhor amado vai passando do teu sangue agora sobre cada vida vai entrando em ação na vida de cada pessoa agora meu Deus e vai mudando completamente a vida dessa pessoa vai mudando a vida dela a casa dela a família dela vai mudando meu Deus a vida econômica profissional financeira vai mudando a vida meu Deus dessa pessoa econômica ó meu Deus material familiar vai mudando agora Jesus vai entrando em ação na vida dela Jesus e honra a vida dessa pessoa honra em todas as áreas e eu determino uma mudança eu determino saúde mental emocional física e espiritual eu determino as respostas aquilo que ela está buscando de resposta para a vida dela que vem até ela para a glória do teu nome que as coisas não fiquem mais paradas ou estagnadas sem ação eu determino mudança na vida dela que esse é o ano de viver coisas novas que ela viva todas as coisas novas na vida dela tudo que é novo meu pai que ela viva o que ela ainda não viveu o que ela experimente o que ela ainda não experimentou que ela desfrute da tua glória oh Deus de Israel haja na vida dessa pessoa hoje nós vamos passar o dia orando por isso eu te peço responda ao teu povo e quando essa pessoa sair deste trabalho que ela saia milagrosamente abençoada para a glória do teu nome em nome de Jesus com a tua mão estendida para aquela direção onde você precisa que essas coisas novas aconteçam ordena lá diga Senhor visita lá na rua tal número tal bairro tal na situação tal visita lá agora e muda as coisas lá muda meu Deus muda na minha casa muda na minha família muda lá no meu trabalho muda agora Jesus muda completamente basta uma palavra sua diz a tua palavra e tudo é mudado então muda agora para a glória do teu nome que essa situação sofra uma mudança uma transformação para a glória do teu nome eu vim buscar um milagre e eu vou levar o meu milagre em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância ó Deus de Israel nós estamos juntos na mesma fé no mesmo espírito reunidos meu pai para invocar o seu nome nós estamos aqui na sua casa todos juntos com o único propósito de invocar o seu nome e neste momento nós concordamos com a materialização de todos os projetos com a materialização dos sonhos dos desejos com as mudanças na vida de cada pessoa e nós ligamos aqui na terra todos esses milagres todas essas mudanças essas transformações para que sejam ligadas no céu e nós desligamos tudo que tem sido um problema tem afrontado a vida dessa pessoa tem perturbado a vida dela tem amarrado a vida dela nós desligamos aqui na terra para que sejam desligados no céu e que todos sejam honrados maravilhosamente abençoados e testemunhem o seu poder em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo amém amém e amém